Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Salmos 51, verso 10. A pessoa mais difícil de lidar na vida é aquela que vemos no espelho. Nosso maior problema não são os outros, somos nós mesmos. O pecado nos adoeceu, tirou de nós o equilíbrio e a lucidez. O pecado atingiu nossa razão, nossas emoções e nossa vontade. Tornamos-nos escravos do pecado. Fazemos o que não queremos e deixamos de fazer o que desejamos. Somos seres ambíguos e contraditórios. Jean Jacques Rousseau disse que o homem é essencialmente bom. Ele estava totalmente equivocado. O homem é essencialmente mal. John Locke disse que o homem é uma tábula rasa, fruto do seu meio. Ele também estava absolutamente errado. O mal não procede de fora, mas de dentro. O meio é o produto do homem e não o homem produto do meio. Dizem alguns que o poder corrompe. Errado. O poder apenas revela os corrompidos. Quando perguntaram a Dwight Moody, o maior avivador do século XIX, qual era o maior problema da obra, ele respondeu, o maior problema da obra são os obreiros. Quando Davi pecou contra Deus, adulterando com Bate-seba, ele não culpou as circunstâncias. Ele reconheceu e confessou o seu pecado. Ele pediu a Deus um novo coração. A razão de sua queda não estava na beleza e nem na sedução de Bate-seba, mas na impureza do seu próprio coração. Como Davi, precisamos clamar desesperadamente, dizendo, Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. E aí Amém.